O Patrick foi poupado do treinamento porque anteontem aconteceu isso aqui, ó. E a nossa lente do José Geraldo da Silva flagrou. No momento em que ele deu esse corte, o Otero foi lá tentar tirar a bola e... Nossa Senhora! Plaque para os dois aí. Sabe lá, o Patrick ficou olhando. Sentido aqui agora. De novo, Dada. Nossa, senti dor aqui, ó. É o que a gente estava dizendo, né? Que pré-temporada é pegada, né? O pessoal está com a perna mole ainda. Está aí o Patrick, iniciando uma jogada de ataque. Que o Otero quis pegar. É aquela história, é situação de jogo, né, senhor Jair? Não, isso aí não teve maldade, não. Mas foi realmente uma pancada aí que deixou o Otero retorcendo em dores. Está aí o médico Otaviano Oliveira prestando os primeiros atendimentos. O Patrick sai mancando, Dada. O Patrick é seu protegido, e aí? Eu gosto do Patrick. É? Dois. Eu também gosto do Patrick. Eu acho que ele tem que ser titular sempre. Eu acho. Só eu tivesse que estar me xingando. Eu acho que ele é bom jogador. Não, ele é bom jogador. Mas não precisa ser ficado de gozação, não. É, ué. Respeita o Patrick. Eu não estou gozando, não, ué. Eu não estou gozando, eu gosto dele, ué. Pois bem, está aí o longo atendimento, né? O Belmiro te carregou muito, né, Dada? Ah, não, eu fui um pouquinho antes dele, mas ele chegou a auxiliar lá. É. Sorte do Belmiro, né, Léo? Tá bom. Pois bem, aí então, como eu disse, o Patrick foi poupado do treinamento, né, ainda sente dores e depois desse atendimento, o Otelo se levanta, né? O Patrick, ele bate o pé no chão e vocês vão ver agora o retorno dos dois. Normalmente acontece o que nesse momento, Dada? Ih, meu Deus do céu. Normalmente acontece o quê? Acontece o quê? Não, um abraço ao outro. Um abraço ao outro. Aí ficou distante. E vão um de cada lado, ó. Não, esse um disse abraçar ali. É, mas não tem abraço não, o negócio está feio, hein? Abraço.